Olá com vocês, eu to apertada hoje, gente, porque eu vou abrir aqui logo, gente, eu vou abrir, vou abrir, não é pra ficar brava, gente, eu não vou abrir afora Gente, eu acho que vai ser muito legal, porque eu nunca vi uma boca, é porque eu não sei, é amigo de mim, não sei, eu acho que é assim, cara Olha, já, já é minha Gente, a produção vai ter que fazer alguma coisa Galera, agora eu tenho que tirar esses fiatinhos daqui, ó, por aqui, broçando, vou te chamar mais uma vez Deixa eu te chamar mais uma vez Obrigada, se eu quiser de novo, eu te chamo de novo Mas deixa que eu arro essa microlon aqui Antes que eu tenho um infarto Meu Deus, gente, aqui é uma concha, gente, que ela serve Oh, meu Deus, oh, meu Deus Meu Deus, olha que coisa, minha linda, gente, é um shortinho Olha que shortinho fofo, gente Vai vir essa lua, eu acho Tenho certeza que eu acho que elas são raras Você pode parar a roupa, quem quiser, gente Por isso que eu vou abrir só as pretas primeiro Eu acho que é tudo mais velho, sabe Brincadeira, gente, não veio nada Caiu aqui, ó Parte da tampa É uma blusinha Gente, é um conjuntinho, olha que fofo Gente, eu tô amando essas lindas Vou pegar a preta porque ela é mais velha Olha os sapatos, gente O sapato é coisa mais linda Olha que sapato lindo, meu Deus Olha aqui, gente, que coisa fashion É muita coisa fashion, gente, sabe Aquelas caras fashion, ó Olha que shortinho fofo, meu Deus Eu acho que vai vir mais um conjuntinho Tenho certeza que vai vir mais um conjuntinho Será que a minha linda de cor? Eu não sei disso Oh, meu Deus Tá aí o sapatinho aqui Parece sapato de balé, galera Meu Deus É muito real, parece balé Parece sapatinho de balé Olha que fofura Olha que fofura Cadê a blusa? Tá aqui Olha que lindo Ó, vai vir uma blusinha linda, meu Deus Ai, meu Deus Olha que corzinho fofo esse, gente É tudo fofo Que long fashion, né Gosto só de rosa Esse conjunto de rosa e preta Esse rosa e preta Eu acho que a sua longa só gosta de rosa e preta, hein Próxima camada É a concha, gente Olha a concha linda Meu Deus Tava quase estragando, ó, não Como é que abre isso? Meu Deus, é muito pesado Olha que adesivinho fofo, gente Eu acho que adesivo Sei lá, ó, o que que é isso Ó, gente, tem um troço japonês aqui Ele sabe ver japonês Gente, como é que abre isso? Olha, vem alguma coisa Meu Deus, é a garrafinha, gente É a garrafinha Não pode faltar uma garrafa na LOL LOL, gente, tem uma coisinha Gente, olha a garrafinha fofa Que lindo Então, gente Ó, gente, corujinha é pra cor assim Olha, não vai vir assim Galera, é fofo Nossa, que é isso? Olha, gente, vem entendo Gente, eu nunca vi pra cor assim Gente, que legal Olha, gente, tá virando tudo roxo O mar roxo Imagina Olha isso Olha o barulhinho Parece barulho de chuva Gente, a gente pode estralar os outros Gente, tá chovendo Olha que chuva forte Dá uma viradinha Vira assim, ó Ao contrário De barriga pra baixo Assim, agora Isso Será que tem que abrir? Deixa ela abrir sozinha Aí, ó Tá soltando Eu que tô soltando, na verdade Tô tirando tudo cá Ai, galera Peraí Senão vai cair a LOL aí dentro Deixa Pode cair a LOL Vem o pacotinho, gente Galerinha, eu sei o que é Que são Minhas velhas, não acho Não sei, não sei Mas eu acho que é mesmo Pelo cheirinho Pelo cheirinho? É tudo São duas Abre, por favor Produção Cadê a tesoura? Deu uma olhada Gente, eu tô muito feio Minhas velhas Toda galera Está aí, ó O que tem, gente? Tô só morrendo Pronto Olha aqui Olha aqui Olha aqui É linda Olha aqui Só porque é o máximo Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Acho que é pôr nessa LOL Aqui, ó Pôr na mais velha Gente, minha mais velha Ela é linda Olha que linda Olha que coisa linda Gente, olha que coisa linda Meu Deus Olha que fofa essa LOL Ela é linda Ela é cabelinha azul, ó Uma taxinha branca Bora aqui, ó Coitadinha Bem frelada, ó Gente Não tá com uma louca Vou pôr a roupinha Olha que fofa, galerinha Que ela ficou, ó Sabatinho preto, ó Tá saindo até pra fora Não serviu? Tá Não serviu Eu acho que é pra irmã Se tiver, né? Ai, meu Deus Eu sei, é uma irmãzinha Eu acho Tô sentindo uma coisa Tamanho de espécie, ó Tô sentindo uma cabeça De baby lol Eu acho que é uma cabeça, né? Sei lá, eu? Você ouviu? Você viu? Galerinha, olha que fofa Cadê? Mostra Mostra as duas juntas Olha aqui, gente Minhas irmãzinhas Não consegui ver Olha a mochelata Olha a mochelata Olha a galerinha Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Até o próximo vídeo Beijão Até o próximo vídeo Tchau